E aí pessoal, bem-vindos ao canal Horas Perdidas Pessoal, a gente vai continuar a nossa gameplay aqui do joguinho do Dorodoro E pra quem não lembra, na última gameplay a gente venceu o carinha que tava com a espada possuída Eu tava até com dúvida se ele tinha aparecido no anime Mas aí eu fui confirmar, né, fui dar uma pesquisada E sim, ele aparece Mas ok, né, nesse momento aqui Enche, Maria Nesse momento aqui, ele ficou lá onde a gente lutou Aliás, o Yakimaru ficou lá onde a gente lutou E a gente tá aqui com a Dorodoro Poxa, peraí Quase hein, quase ia de base Beleza, comentei HP máximo Bora lá, né Ui Ave Maria Esse aqui ia dar ruim aqui pra mim agora, viu Ai Mas também tem hora que eu sou meio lesadão, viu bicho Peraí Vou nem mexer com esses bichos aí Vou nem mexer porque já sei que não dá bom pra mim Vou brigar com eles, tá ligado Opa Aqui é com calma Ah, meu Deus do céu Oi Cuidado, macho Nem adianta eu mexer com esses bichos ali, ó Oi Ué, peguei um pergaminho ali Eu não sei de que é, mas vou pegar Deve ser alguma habilidade do... Do Yakimaru Vou meter vida Beleza Pra sair já dali Ó Cuidado aí, macho Ah Ave Maria Pular de novo Pra subir ali de novo Embaçado, hein Embaçado Tem que ir por cima Pra não se machucar, velho Aqui, ó Ah, meu Deus do céu Vai Olha aí... Vou dar um jeito nesse bicho aqui... Vou dar um jeito nesse bicho! Beleza? Beleza! Aqui a gente não vai ter mais trabalho por enquanto, não. Hum... É, de qualquer forma, a gente tem que subir ali mesmo, ó. Tô analisando aqui o mapa. Não tem ponto de correr, não. É por lá mesmo. O negócio é dar um jeito de não cair. Ah! O negócio ali embaçou, viu? Ele é um pouco mais pro lado, velho. Um pouco mais pro lado. Ele dá a impressão de estar igual com... Com esse segundinho ali, mas não. Ele é um pouco mais pro lado. Hum... Vamos lá. 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 Aparentemente tem que pegar a espada Enquanto ele tá inconsciente Ave Maria Cadê o bichão? Ah, tá lá Ave Maria Ele me ataca Ele tá inconsciente, véi Aí eu tenho que atacar ele Eu tenho que atacar ele Enquanto ele tá inconsciente Tomar a espada Acho que é isso Espera aí, mano Eu consegui deixar ele inconsciente uma vez Mas não consegui mais, véi Liga aí na floreagem aí, ó Poxa, pera aí Morri Eu não vi se a Dororo tem alguma esquiva, véi Deixa eu ver se ela tem alguma esquiva aqui, né Ó, vamos continuar Ó, tá falando Não tem nem tela de Game Over direito Já manda pro início Aí se o cara passar É, chegar no save e não salvar Aí meu amigo, volta O jogo volta Mas volta lá pra... Ei, isso é só Beleza, já sei que eu tenho que... Ai Boba Por O O WHAT Olha, esse macho Como é que faz isso, velho? Ah Peraí Se eu jogar pedra Se eu jogar pedra nele, o que é que acontece? Se eu jogar pedra nele Se eu jogar pedra nele, o que é que acontece? Se eu jogar pedra nele, o que é que acontece? Se eu jogar pedra nele, o que é que acontece? Se eu jogar pedra nele? Se eu jogar pedra nele, o que é que acontece? Se eu jogar pedra nele, o que é que acontece? Se eu jogar pedra nele, o que é que acontece? Se eu jogar pedra nele, o que é que acontece? Se eu jogar pedra nele, o que é que acontece? Salvo, salvo. O que é o jogo? Ai, mano. Acabou-se? Acabou-se? Poxa, peraí, mano. Beleza. O que tem pra cair? Ai, velho, Mario, bicho. Escondido, velho. Oxe, peraí, homem. Minha arma de pedra tem level. Oxe. Quase morro pra esses bichinho velho aí, né? Tá louco. Hum? Poxa, peraí. Tô. 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 Eu quase morro. Tá louco. Tem mais algum negócio para quebrar aqui? Eu preciso de HP. Depois de uma dessa eu preciso de HP. Acabou? Acabou. Tem mais uns aqui. Beleza. Dei fim a esses aqui. E agora? Ué, a vila está fechada. Acho que a Dororo está ali. Eu posso salvar o jogo. Vou dar um save aqui. Né? Nunca se sabe. Meu salvo. M Tem mais não. O que aconteceu? Você está possuído. Parece que eu não tenho outra escolha. Você está maluco? Tchau! 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 Ave Maria! Oi, cuidado aí. Aqui é o mesmo esquema do cara que estava possuído. Golpe inseguro. Na hora que vem atacar, desvia. Ó. Ave Maria! Tem duas barras de vida ainda para eu usar contra ela. Ave Maria! Tchau! 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 Lá? Tchau! 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 Cadê? 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 Os golpes aqui estão ficando mais seguros. Vamos olhar aqui por perto. Arranjar e gritar. Ave Maria, não estão por perto. Acbre. Vai, vai. 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 Pelo menos estamos chegando na última barra Se a gente morrer aqui Espero que seja Aliás, eu espero que não morra Mas talvez seja por pouco Ai É desviar da espada e atacar ela quando tiver chance. Aqui, ó. Movimentos circulares que a espada não consegue fazer curva direito, não. Quase acabando com a penúltima barra, hein? Ave Maria! Vai jogar de novo? Vai! Oh, meu Deus! Eu vou jogar de ataque doendo aqui. Oxi, de novo, mano. Para de jogar isso. Oxi, peraí, mano. Ave Maria! Beleza. Ave Maria! Vou jogar de novo, que eu conheço. Será? Macho! Nesse bicho aqui, eu estou praticamente correndo o tempo todo, velho. Meu amigo, não é brincadeira não, pô. Meu amigo, não é brincadeira não, pô. Falta menos da metade da última barra, hein? Será que nós vai? Ah, velho, eu vi, eu vi, viu? Agora eu vi. Agora eu vi a morte nos meus olhos. Olhou no fundo dos meus olhos e disse, venha. Venha que eu lhe quero hoje. Jogue não, de novo não, viu? 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 Dororo, eu te disse não chegar perto daquele lugar. Dororo, eu tenho uma bronca nela por ter pegado a espada, pedir desculpa. Desculpa, miss, eu realmente sou. Quando eu pegava essa espada, a voz me dizia me matar, matar. A próxima coisa que eu sei, eu estou atacando. Eu ouvi algumas coisas de pessoas que estão matando, apenas no lado da cidade. Talvez essa espada seja a causa disso tudo. A espada é parte de uma blanca, mas os seus homens são apenas os povos. Ele sabe o poder da espada, mas ele não tenta tirar de tudo. É quase como se ele gosta de ser controlado por isso. Isso é horrível. Não se preocupe, o Hyaki aqui vai dar um bom pecado na próxima vez que vemos ele. Isso é muito assustante. Mas meu grande irmão vai voltar logo. Ele é um espada que foi enviado para guardar o castelo local. Impressivo, qual é o nome dele? O nome dele é Tanosuke. Eu sou Misaki. Eu sou Dororo. O grande lugar que eu soube que eu soube de novo. Eles ambos têm nomes muito imensos. Mas eu devo ir. Cuidado, Hyakimaru. Dororo, não vá atacar pessoas, ok? Pedi. Ele pediu pra Dororo não atacar mais pessoas, né? Ok Até a próxima E por enquanto Por enquanto, por enquanto Aí agora temos que encontrar o malucão lá, ó Não, não, não Beleza. Vamos ver aqui o que é que tinha com a Dororo, né? Sparrow's Flight. Thunderstrike. É, esse aqui eu acho que vai dar mais uma forcinha, né? É um golpezinho de trovões, trovões. Eu acho... É lá, o especial lá já mudou. Ah, por causa da perna, pô. Meu HP não baixa, mas a perna envenenada dá ruim. HSS. Olha esses pontinhos aqui, né? Hum... Hum... Vamos lá. Vamos lá. E... Cadê o localzinho de save? Aqui, ó. Bora salvar, né, velho? E é isso aí, pô. Chegamos ao fim de mais uma gameplay. E, como sempre, eu agradeço a quem assistiu até agora. É nóis. Valeu e falou. Cadê? Salvou. Já era. Foi boa. E aí, vai.